Vamos para a torta aqui Vou tomar um balcão O DG Olha o gelé, o DG aí, nove eixo A boca foi torta O cara está morto ali dentro do carro Meu Deus, farelo o carro Olha os pedaços do carro Pedaço dele está atrás de C24 aqui, olha O resto Cê está doido Cê está doido